Aqui é o amigo Gonçalo, manda um mensagem de Paul Eur, eu acho que tenho um charutinho desses que tu gostas, e um charuto que a mata sem dúvida, vai ver e rever, que é uma máquina de antigamente. Hoje, pela capa e pelo título, vocês já estão a ver, vamos andar no 19, chamado, que ano é este? De 89. Este é o primeiro dos 16S em chamado, não é? Exatamente. Um dos baruchos dos rotores antigos, é claro que não é o que é o que é o que é. E preabruziza seis chupapos? Chupapos? É mesmo. Música Música Agora chegamos aqui, é um pontinho onde tem umas curvas, vamos embora, se calhar podemos usar aqui um bocadinho, para tirar a goma dos pneus, um tatacão, é a verdade, mas o ronquem é muito fixe, é, para que não ser catalisado também não bafa tanto no som, faz aquele bafo logo mais, E aí, é todo nice A malta que devido à autorização do dono A gente termina aqui o vídeo Quando podemos e quando os donos permitem Com o arranquezinho final E aí E aí E aí